As máquinas já estão trabalhando no local. O aterro está sendo refeito e reforçado. O bueiro também vai ser ampliado. As obras no quilômetro 18, na GO 060, em Trindade, foram necessárias depois que uma erosão engoliu parte da pista. O problema surgiu depois de uma tempestade, na semana passada, que provocou um grande alagamento. Amanhã você vai pegar até tubarão aí. Seu Joaquim mora numa chácara ao lado e fez as imagens. Mas ele conta que ficou impressionado com a força da enxurrada. A minha vizinha mais próxima avisou que a água estava por cima da rodovia. Aí eu vim ver e resolvi filmar um pouco. Filmar e tirar as fotos, porque não sabia nem filmar isso nem direito. Aí a água estava por cima do asfalto, realmente. O senhor nem chegou muito perto? Não, não podia chegar perto porque fiquei com medo de choque, qualquer coisa. A erosão fica no perímetro urbano da rodovia, nessa baixada, no sentido Trindade e Santa Bárbara de Goiás. Como a gente pode ver, enquanto a obra acontece, todo esse trecho foi interditado, sinalizado, para evitar que um outro acidente aconteça. E, enquanto isso, o fluxo de motoristas, de veículos, foi todo desviado para outra pista. A GO 060 tem pista dupla, mas por causa dessa erosão, a pista de lá foi transformada em pista dupla, também sinalizada para evitar acidentes. A promessa da Agência de Infraestrutura do Estado de Goiás, a GOINFRA, é que essa obra vai ficar pronta em 40 dias, mas em 20, pelo menos esse lado, vai estar pronto e reforçado, e o trânsito parcialmente liberado. O trânsito no local tem ficado mais complicado pela manhã e no fim do dia. A torcida dos moradores é que tudo seja finalizado no prazo prometido. Então, o maior que Deus aí fica bom, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.